Eu perdi o meu aronguejo ali né, que eu devia ter feito pra ganhar o nível 3, agora como... Oh nós, tá louco tu velho Como eu fiz o aronguejo, era pra me fazer que daí eu ganhava nível 3, tá ligado? Vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser...